Caçá-los todos nós em conhecimento Não sentimos, principalmente Por aí, com o teu viver, não temos que ser Toma A aldeia da luz A aldeia da luz Que agora, chego a hora Que a luz de mim Eu não posso encher Reconhecer É de marido É de onde eu vi E eu não posso encher A aldeia da luz A aldeia da luz A aldeia da luz Que agora, chego a hora Que agora, chego a hora E a aldeia da luz Que agora, chego a hora Por aí, com o teu viver Vão temos que ser A aldeia da luz Que agora, chego a hora Que agora, chego a hora A CIDADE NO BRASIL